E aí galera, vou compartilhar com vocês uma nova retexturização, no vídeo anterior eu havia demonstrado uma texturização do Ryzen lá na área Will, alguma coisa lá, e agora eu vou compartilhar uma segunda texturização, a primeira era o, deixa eu ver se eu vejo o nome, era por aqui ó, não aparece no mapa, essa daqui ó, é West Los Santos, uma nova retexturização bem ao estilo do projeto Insanity que todos conhecemos primeiramente, então eu vou até colocar aqui uma iluminação mais clara aqui ó, de ensolarado ao meio dia aqui, meio dia, pronto, visualizar melhor né, Eu estou utilizando o DirectX 2.1 que é o NB Series, tá, então ó, deixa eu desativar umas coisas aqui pra não ficar, aqui ó, o nome aqui ó, este de Los Santos, tá, então vou desativar aqui os skins aqui que estão bugando, e os packs de veículo doido aqui, pronto, Então olha só a texturização nova, o DirectX 2 ele coloca esse efeito de água, mas eu vou desativar só pra vocês verem as texturas, como estão bem realistas ó, olha a comparação da San Andreas original com a, com a retexturização dele, olha só que diferença né, Totalmente diferente ó, e é bem variável ó, as setas aqui ó, novas, tudo novo, o áudio ambiente, aparece uns cachorros, um gato latino, olha essa textura do chão, variando ó, tá vendo? Estilo GTA 5 ó, aquela enquadrada aqui que foi feito um, algum reparo aqui no asfalto, olha só como que ele passa pro outro lado perfeitamente ó, não repete igual as texturas originais, Olha o chão, como é bem variado ó, a tampa de bueiro, tá, tem até uma garrafa pet ali ó, chão, sujeiras, bem sempre variando, em todos os pontos ó, presto bem atenção em todos os detalhes ó, sujeira, lixo, caixas de papelão jogada pelo chão, logo mais aqui a direita aqui ó, mais novas áreas ó, bueiro, Bueiro bacaninha, ó sujeira, parece que derramou alguma coisa aqui no chão ó, caiu uma lata de tinta ó, tem até uma foto de um jornal de um cara aqui, olha o gato aí ó, olha o detalhe nas pedras aqui ó, em alto relevo né ó, como se estivesse saindo do chão ó, sujeira, cascalhos e tudo mais, muito bem, retexturizado ó, marcas de, 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 Pneio ali, acho que é marca de pneu, olha esse bueiro aqui ó, como tá muito realista ó, parece que dá pra retirar a tampa do bueiro né, Deixa esses caras vão ficar me atramar, me cercando aqui, é, cai fora, olha aqui ó, então ele agradeceu até um tal de Grit, que adicionou, ajudou nos scripts com ele aí do áudio, Grit, Grit, não sei o nome, olha aqui ó, tem um gogumelo aqui, pequenininho ó, que bacaninha, Vegetação, projeto insano, que eles reutilizam né, tá, ele já também teve ajuda lá do Keihei, de um outro carinha lá também, igual eu falei no vídeo anterior, ele utilizou algumas coisas aqui do projeto insano, que é do Ezequiel tá, mantendo os créditos aí de todo mundo, olha esse asfalto aqui, asfalto não, aqui é um, era um piso todo quebradiço né, As grama vai crescendo pelos buracos onde tá um quebrado ó, o piso aqui da, da, quadra manchada ó, cadeira jogada, tijolos espalhados ó, olha o cachorro, textura vai lá pra baixo também ó, e por aí vai, tem outros anões aqui também ó, Um outro anãozinho ali ó, deixa eu colocar o efeito de água aqui pra ver Eita dificuldade pra ativar, olha aí como é que fica com o efeito da água aqui na quadra ó, tá vendo? Tá, olha só como fica bem realista né, ó, o efeito da água no cenário, os muros, outro tipo de vegetação, sujeira ó, bueiro, quadrado de vários modelos ó, como tá bem realista ó, o banco também tá bem realista né, o banco de, De cimento com madeira, tem até umas pichação aqui no banco ó, descendo aqui ó, aí vem um muro com sujeira também, muito bacana esses, efeitos com esses props aqui em alta definição ó, tá muito bonito de se ver né, um muro bem pichado ó, Você vê até aqueles cartazes que vai saindo com a chuva com o tempo né, se deteriorando ó, do outro lado também é a mesma coisa ó, muito legal hein, e aqui ó, olha aqui de frente aqui ó, uma aerografia top né, no muro, Muito bonito ó, deixa eu tentar ir mais rápido aqui, então ele vai alterando tudo, o chão também vai variando conforme você vai dar a volta no quarteirão ó, Olha aqui ó, do lado de dentro, piso também, marcas de pneu aqui como se tivesse passado por cima de algum óleo, lama, Aqui também ó, tem marcas de pneu como se tivesse passado por cima de alguma poça aí, de areia, alguma coisa ó, poças de lama, textura das paredes, telefones, orelhão aqui com telefone aqui, Tem até uns, uns negócios ali ó, vanilha, unicórnio, LN Mineral, e aqui um adesivinho ó, poliposition, e por aí vai, sai caramba, se precisar, vai querer encher o saco, Nova Chucking Bells, retexturizada também ó, olha só, cartaz, Olha aqui ó, caramba, cartaz aqui ó, em alta definição aqui, olha aqui também ó, muito bem feitinho aqui ó, o banner aqui de preços aqui, Aqui também ó, hambúrgueres e tudo mais, dando a volta aqui ó, olha o chão ó, mais objetos de cenário para dar realismo né, Ao ambiente, totalmente diferente do ambiente de Sanders ó, olha só como que é, Sanders originalmente, olha só isso aqui ó, Vazio, morto, nem cor tem direito ó, tudo claro, e olha quando a gente vira, olha só que diferença grande hein, Por isso que ele demora as vezes para postar, porque esse trabalho é bem demorado mesmo, igual o Ezequiel que acabou parando lá né, Ele falou também, explicou que é muito trabalhoso, demorado aí, para poucas pessoas fazerem né, Enquanto mais para um as pessoas sozinhas, olha aí, sofá velho aí, ou uma casinha aqui, um barraquinho velho também, Uma, olha aqui, casinha aqui para os mendigos morarem, sujeira na vegetação, grafite, pichação, Bem variado, nada repetitivo, tá ó, desde a ponta até a outra ó, o muro é totalmente único, Como aqui também, essa área aqui, olha só que top hein, Olha isso, Muito bom né, Muita variável, vários props, Tudo em alta definição, a textura, você consegue ler tudo perfeitamente, Ver as marcas nas paredes, a dos cartazes colado, ele caprichou muito nisso aqui hein, Ele caprichou muito nessa sujeira de cartazes aqui ó, Tá muito diferenciado isso, Uma única textura ó, a bicicletinha aqui com as rodas, toda amassada aqui ó, toda quebrada, E aqui também nesse canto aqui, também tem uma parede top aqui ó, Deixa eu tentar mostrar aqui ó, Tem uma parede aí ó, e desse lado aqui ó, também, Um grafite ali de um rapaz de boné, Vai dar um realismo, mas olha aqui uma outra aerografia aqui, Um grafite na parede de tijolos, também muito top hein, Muito top, E aqui a casa que dá a volta no quarteirão ó, olha aqui ó, Que ela vem a texturização até aqui ó né, Da Chunkin Ball, Chunkin Bells ali, até aqui ó, O piso aqui também variável ó, chão, sujeira, E tudo mais, Olha ali ó, tem um veículo ali que ele também fez ó, pra esta área, Veículo abandonado aqui ó, olha a parede de, Portão de madeira aqui ó, Detalhe também ó, bem realista, Com as pichações, Olha só, Olha só, Que louco, Dá pra você zoar bastante aí hein, A parede, Quem é que tá tirando? Polícia, Pronto, Olha aí ó, Olha que parede bonita né, Essas vegetações já vem junto com o pacote, Então vocês façam o download, É meio grande o download, É 160 e poucos mega né, Porque altera uma área muito grande aqui, É muita retexturização, E muita adição de, De props né, De objetos no cenário, Tem muitos objetos, Então vocês façam o download aí, Tá, Eu vou até desativar isso aqui ó, Vou colocar de noite aqui, Pra gente ver, A noite ó, Pra gente ver a, Iluminação ó, Das janelas ó, Olha só, Vamos ver rapidamente aqui, Corre esse dia aí, Olha só, Ó, Até o veículo aqui, Tem uma iluminação, Deixa eu ver, Não tem poste de luz aqui ó, Ó, Caramba, Tem até uma iluminação realística aqui no veículo, Janelas algumas acesas, E outras apagadas né, Tinha Kimbells também ó, Bem iluminados, Cartazes ó, Tudo, Muito bem iluminado ó, Olha a diferença de GTA Santers, Como é que eles iluminam ali ó, Coloca a iluminação na parede, Sem ter lâmpada, De baixo pra cima, E a parte de cima é mais escura, Embaixo é bem claro, Tá, E olha só aqui ó, Bem diferenciado né ó, Olha só o cenário, Muito diferente, E pra finalizar ó, Deixa eu ver aqui um, Cadê a chuva, Vamos ver de chuva, Vamos ver de chuva, Olha aí, Olha só isso, Olha só isso, Isso a meia noite hein, Porque a chuva fica, Eu acho que fica mais bonito, Quando tá bem escurão, Bem a noite mesmo, Olha só, Que é que dá pra ver a reflexão, O céu não fica tão claro né, Às vezes se eu abaixar o brilho, Dá até, Fica mais escurinho, E é isso aí galera, Quem quiser testar aí o, Eu vou deixar o link na descrição direta aí tá, Se vocês ajudarem o canal, Vamos colocar a chuva de dia, Fica muito claro né, Mas também fica bom, Refletindo aqui a água no chão, Vocês façam aí o download, Direto, No site aí do GTA Insight do Outdoor, Beleza então galera, E o clima ensolarado, Então fui, E aí Eu sei lá, E aí E aí E aí E aí